O IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, inicia nesta segunda-feira a Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Os questionários vão ser aplicados em duas etapas. Na primeira, as perguntas vão ser respondidas por todos os moradores das residências selecionadas. Informações sobre o abastecimento de água e as visitas de equipes da saúde da família estão entre as questões que vão ser feitas. Também vai ser selecionado um morador adulto para que sejam tiradas medidas de peso, altura e pressão arterial. Num segundo momento, esta mesma pessoa vai fornecer material para exames de sangue e urina. Laboratórios conveniados ao Ministério da Saúde vão fazer as análises. Os primeiros resultados vão ser divulgados pelo IBGE no começo do ano que vem. A ideia é que políticas públicas sejam criadas a partir desses resultados. Até novembro, os pesquisadores vão visitar 80 mil residências em 1.600 municípios. Os primeiros estados que vão receber as visitas são São Paulo, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Goiás, Amapá e Rio Grande do Sul. De Brasília, Paulo La Sálvia. Abertura 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 Obrigado.